Reconhecimento profissional, excelência naquilo que você faz, independência financeira, estabilidade. Pois é, que tal você finalmente alcançar tudo isso? Você já correu muito, já trabalhou muito, sabe muito também, tem uma experiência aí invejável. O que você acha então de agora finalmente usar isso tudo para alcançar um cargo público incrível e trazer para a sua vida profissional e, claro, refletir aí na vida dos teus familiares essa tranquilidade tão incrível para a tua profissão? Começa a se preparar agora, a gente está aqui para te ajudar e é lógico, você está em vantagem, porque a experiência que você tem, poucos têm. Aqui no Curso Capa, a gente vai te ajudar a usar todo o teu conhecimento a nosso favor para você não ter problema nenhum na hora da prova. Vem com a gente, não perde tempo não, você merece muito chegar lá.